Você já pensou em jogar nesse servidor, que é o maior servidor do mundo, e com uma conexão até bem mais estável que o próprio IP normal? Vem que eu vou apresentar a vocês um IP que é idêntico a que é o Hypixel, na verdade é o próprio servidor do Hypixel, uma conexão excelente que você pode estar jogando e tendo uma experiência bem legal. E o detalhe, ele funciona para Minecraft no original, afinal ele pula o sistema de login do Hypixel. Então aproveita que esse IP está disponível e acompanha esse vídeo até o final com 300 likes, que eu vou estar liberando aqui na descrição e já vai estar liberado durante o vídeo. Então assiste até o final aí, que tem muita coisa para apresentar a vocês. Provavelmente você deve conhecer o Hypixel, o maior servidor do mundo. Esse servidor aqui, rapaziada, é nada mais nada menos que um dos melhores servidores para você estar jogando Minecraft da atualidade, aonde tem menos hack que qualquer outro servidor, graças ao Overwatch, que foi criado graças ao CS, né rapaziada, essa ideia via do CS, aonde literalmente quando uma pessoa reporta um jogador, ou várias pessoas reportam um jogador, ele é literalmente gravado por um sistema e é reproduzido em uma gameplay, né, tipo ela fica só essa gameplay, e um jogador qualquer com level 50 aqui no Hypixel pode avaliar se aquele cara está cheatado ou não. E daí vários jogadores avaliando se ele está cheatado ou não, chega à conclusão se ele está cheatado ou não, e ele é banido instantaneamente se a maioria votar sim, né, como cheater. Então quando você reporta um jogador, ou vários jogadores reportam um jogador, ele é gravado pelo sistema, tá ligado? E não é gravado em uma câmera, ele é gravado o mapa inteiro em si. E ele funciona um Overwatch, cara, é muito louco esse sistema aqui do Hypixel, que só existe no Hypixel, e é por isso que o Hypixel é o servidor que tem menos cheat do mundo, tá? Então você vai, dificilmente você vai achar um hack blatantizaço aqui, e quando você achar você reportando, ele vai ser banido quase insta, tá ligado? Porque é muitos jogadores ao mesmo tempo jogando e fazendo aí o sistema de Overwatch pra ver se os caras estão cheatados. Então, cara, a moderação do servidor são vocês mesmo, os players do servidor. Então, galera, todo mundo sonha em jogar no Hypixel por ser um servidor somente original e ter os seus motivos, né? Ser um excelente servidor com todos os minigames e tudo mais. Então todo mundo sonha em jogar no Hypixel. Então no vídeo de hoje eu vou deixar de lado esse sonho e vou mostrar pra vocês como realmente vocês podem realizar ele caso você não tenha seu Minecraft original. E caso você já tenha seu Minecraft original, você também sonha em ter um excelente ping aqui no Hypixel. Igual eu tô jogando agora, vocês podem ver que o ping tá estável pra caramba, né? Porque pra quem não sabe, o servidor é gringo, então instantaneamente o hit vai demorar pra pegá-la e etc, né? E aqui tá parecendo que eu tô com um ping BR. Então, rapaziada, vem que eu vou te mostrar também como é que faz isso, tá ligado, rapaziada? Tudo isso através de um IP. Se você tiver um IP, já vai tá aí como, né? Solucionando os seus problemas, tá? Então é isso, rapaziada. De coração, eu espero que vocês ajudem aqui o canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações, né? Dá essa moral pra gente que eu ficarei eternamente grato. E vamos lá, rapaziada, mostrar pra vocês os três melhores IP de Hypixel pirata pra você tá jogando, beleza? E outra coisa, esse é a gente ir pro principal ponto do vídeo. Galera, vai rolar uma rifa aqui no canal pra vocês, tá? De um mouse Blood A91, tá? Deixa eu ver se é o A91, só deixa eu pegar a caixa dele aqui. Não, é o A90, perdão. Ele é o A90, fechou? E ele literalmente é um mouse que tem o menos tempo de resposta possível. E é um dos melhores mouse pra fazer drag-click. É o mais recomendado aí pelos pro players de ponte e etc. Então, vai ter esse Blood A90, um teclado da PCS mecânico, tá? Com o Switch, com o Switch Brom, né, velho? E também várias outras coisas, como o mousepad, o maior que tem, tá ligado? Aqueles grandão mesmo, que vai pegar seu teclado e mouse e vai sobrar espaço pra caramba. E também, rapaziada, eu vou tá colocando um headset aí da PCS que tá pra chegar. Fechou, galera? Então, eu vou tá gravando o vídeo aí pra vocês desse kit game. E, mano, pra quem quiser participar, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Com apenas R$5, você pode ter tudo isso, cara. R$5 não dá pra comprar pão aí na esquina, velho. Então, velho, economiza 5 pilas do seu lanche da escola. E, mano, já pega aí e lança, né, teu número. Só ganha quem tenta, tá ligado? Se você não tenta, você não ganha. Então, rapaziada, boa sorte a todos vocês, tá ligado? E lembrando que quem recomendar vai ganhar aí um arquivo pago nosso, tá? Próprio feito pra isso. Então, você que quer ganhar desempenho, entre outras coisas, indica pra um amigo, se você não tem condições, que seu amigo comprou na Rifam, pede o comprovante pra ele e chama a gente no suporte, né, no meu e-mail de contato aí, tanto faz. Que daí a gente, literalmente, vai tá fazendo a boa pra vocês aí. Dando uma surpresinha, dando um brindezinho por ter recomendado, por tá ajudando. E essa aqui, galera, vai ser a primeira de várias que a gente quer fazer. Então, se essa der boa, digamos assim, a gente vai tá pegando e vamos tá fazendo muitas outras aí pra vocês, tá ligado? Vamos tá lançando outras, que, consequentemente, vai ser com itens melhores. Tipo, sei lá, velho, um monitor gamer, um PC gamer. Eu tenho um PC aqui também pra fazer a boa pra vocês. Depende do resultado dessa aqui. Então, é isso, galera. Espero de coração que vocês, né, tentem a sorte de vocês. Mas é isso, bora lá pro vídeo. Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch 24 horas. Simplesmente, você ganha prêmios assistindo as lives, como o Minecraft Original, o Cabo do Defining ou até mesmo um PC Gamer. Mas pra isso, é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente, você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar em premiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que eu já citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim, recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft Original ou para você somar mais pontos e conseguir pegar um mouse game, um teclado game. Inclusive, já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal, mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets e entre outras coisas. Enfim, dê exclamação Prime, exclamação Sub. O Sub é R$7,90, mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a live aberta. Bom, estamos aqui no primeiro IP, eu vou tá deixando aí na descrição. Na verdade, eu vou colocar na tela aqui pra vocês. Esse aqui é o primeiro IP, tá rapaziada? Então vamos lá galera, vamos mostrar aqui pra vocês primeiramente aqui o Skywars. E cara, isso aqui tá muito idêntico ao Hypixel. Claro que eles não podem copiar os lobbies, afinal, todos os servidores que copiaram os lobbies aí, né velho? E infelizmente foram de base, né galera? Foram de ralo, então não dá pra copiar os lobbies. Esse servidor aqui é pouco conhecido pela galera, tá? Mas ó, olha os kits aqui, é bem, né? Igual ao Hypixel. E aqui também, né? Essas questões aqui tem um pouco de diferença, né? Mas de resto, a jogabilidade é igual ao Hypixel. E mano, o ping é muito gostoso, tá? Ó, eu tô com 40 de ping, você tem noção disso? Com um servidor gringo, ó lá, Tienes, um ping e D30, tá vendo? Tipo, é um servidor que não é BR, e eu tô com 40 de ping. Então vamos ver se tem aqui, galera, no Bad Wars, cara, porque no Sky Wars tá bem paradão, né velho? Aqui no Bad Wars, um V1 tem bastante, velho. Vamos escolher aqui uma partida aleatória. É um V1 não, né? Ué, ela tá escrito um V1, mano. Ou ele pensou a minha, chapei. Tá, mas enfim, rapaziada. Vamos jogar aqui pra mostrar pra vocês, os mapas são bem leves. E esse Bad Wars aqui está idêntico ao Hypixel. Olha esse mapa. Esse mapa te lembra alguma coisa? Então vamos lá mostrar pra vocês, né velho, como que tá aqui. Esse servidor, olha só o mapa, bem bonitinho, né cara? Te lembra alguma coisa esse mapa? Esse mapa te lembra de alguma coisa? Tô falando igual o Gaúcho, velho. Te lembra de alguma coisa? Mas enfim, galera, o ping é excelente. Vamos tirar um PP pra mostrar pra vocês aqui, tá? E daí a gente já vai pro próximo, que esse aqui é o primeiro só, né galera? Esse aqui é o menor servidor de todos que eu vou estar mostrando aqui. Fechou? Esse mapa é muito grande, velho. Eu queria uma pinha menor, né? Mas tudo bem, né? Já que tem esse aqui, vamos jogar nesse aqui. Bora que bora, né? Rushar aqui até o Minifish. Pegar o Gima. Vamos pegar aqui o Gima. Cara, os caras não tão rushando, velho. Os caras são lerdos aqui, velho. Cadê os caras, velho? Meu Deus. Mas mano, o servidor em si é bem bacana. Vocês jogando aí, vocês vão ver. Que não é mentira minha, tá? Servidor sem lag total. O ping BR, né? Eu vi esse servidor lá no canal do Clio. Clia, sei lá. O famoso lá, autoclicker das pontes no início e depois virou pro player de ponte e não sei que lá das contas, tá ligado? Até hoje eu não sei se ele cheita ou não cheita, né? Se cheatava antes e parou de cheitar. E não sei, cara. Eu não tenho nada contra ele também. Porque, afinal, eu também uso hack todos os dias, né? Agora, inclusive, eu tô usando hack aqui, tá? Então, tipo assim, mano, é... É normal, né? Usar hack. Se ele usa hack também, mano. Ele é um brother meu de hacks. E é isso. Olha só, mano, que ping gostoso. Ai! Ai! Quase que eu morri. Eu não vou morrer de hack. Se eu morrer de hack, pode abandonar. Que porra é essa? Vou ter que gastar essa fireball aqui só pra falar que não é gasto, tá? Mas, enfim, esse aí é o servidor, né? Ping bem gostoso. Aqui a mensagem de morte é igual a do original, né? Só que em outra linguagem. Se eu não me engano, dá pra você trocar a linguagem, tá? Fazer igual ele fez comigo, né? Oxi, o cara ficou vivo! Mentira, vou ir pra cama dele, então. Caralho, o cara ficou vivo, mano. Pra mim, ele já tava no fundo do void, mano. Já morre aí, seu otário. Tá achando que você vai me matar, cara? Só porque você é VIP no negócio? Você tá tirando o elso. Não é VIP, não. É só a cor dele mesmo. Ai, morri! Ai, morri! Ai, morri! Nossa, que gritinho de guia. Mas é isso, bora pro próximo. Aqui tá falando que eu já tô em uso? Já? Como assim, mano? Deixa eu escolher outro nick aqui, então. Ah, com o nick da minha namorada foi, só que tá pedindo login. Pera aí. Legal, se registraram até com o nick da minha namorada. Eu não consigo entrar no servidor pra testar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar o IP na tela e vocês testam aí em casa, tá? Porque eu não vou conseguir que o meu nick original... Na verdade, até tem o nick daquizinho, mas eu tô com preguiça de logar, ó. Esse é o servidor, ó. GameStar.org, tá? Bom, galera. Estamos aqui naquele servidor que eu não tava conseguindo entrar, né? E agora a gente vai estar mostrando pra vocês como é que é. Vamos colocar... Ah, aqui é o Survival, tá? Achei que era o Skyward. Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Factory, Skype, PP. Mano, tem vários minigames. Tem aqui o Badgears também. Vamos jogar aqui um Badgears solo só pra ver como é que é. Olha só. Hum... Já começou, cara. Alguém conhece esse Love? Alguém conhece esse Love? Cara, meu Deus, muito igualzinho, né, mano? Muito igualzinho mesmo. E eu não queria falar nada não, rapaziada. Mas esse cliente aqui eu tô rodando mais FPS que o Lunar Client. Olha os meus FPS ali no canto, cara. Se eu comparar o Lunar Client que eu tava jogando agora há pouco ali... Meu Deus, é. Mas ele tem opção que é FPS Multi, né? Deve ser por isso. Tá, vai começar aqui já, né, rapaziada? Vamos esperar começar aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá esse... Esse cliente em si. Mano, eu acho ele bem bacana, bem legal. Então, vamos lá. É só esperar começar aqui. Que daí a gente vai tirar nossas conclusões. Vai começar aqui, galera. Vamos que vamos. Um e foi. Beleza. Começou aqui a nossa partida, né, rapaziada? Eu tive que usar um cliente não original aqui. E também usar, digamos assim... O nick não original. Porque, velho, minha conta já tava registrada, né? Então, falei... Cara, se eu... Eu fui entrar no outro servidor que tem ano depois desse, tem mais um. Aí, deu a mesma coisa, velho. Os caras registraram tanto na minha conta quanto na minha namorada. E daí eu tive que ir e falei... Mano, eu vou ter que pegar outro nick aqui, tá ligado? Não teve jeito. Então, eu peguei aqui, coloquei qualquer nick, coloquei zack e abuso. Eu já botei aqui o cliente hack, que não é hack. Só tem o menu ghi hack, tá ligado? Os mods são normais. E é isso. Estamos aqui, né? Agora de cliente hack. Ô! Meu Deus, cara. Queima pra grande. Achei que ia dar pra chegar, cara. Não deu pra chegar. Mas, beleza. Vamos voltar aqui. E daí a gente já vai pegar aqui. Cara, o servidor aqui é bem bacaninha. Já gostei dele, tá? Não teve lag até agora nenhum, né, velho? É bem indicado pela galera. E esse aqui tem mais player que o outro servidor que eu tava mostrando pra vocês. Só que em compensação, velho, eu tô sentindo que o ping aqui é mais lagado, ó. Falei? Lá era 40, que é 221 já. É um ping gringo, tá ligado? Então, aí vai de gosto, né, rapaziada? Mas, ó. Tipo, é melhor que o ping do Hypixel ainda, tá ligado? É bem melhor, falar bem a verdade. Mas, vamos lá. Vamos aqui descer aqui pra quebrar a cama dele. Ó. Eita, pega. O ping é... Mano, o ping é... É gostoso até. É gostoso até aqui, mano. Ó, tô dando umas lagadinhas. É gostoso até aqui, mano. É melhor que o Hypixel. Falar, ser sincero mesmo. Tipo, sem zoeira. Acho que vai dar pra perceber até no vídeo aí, cara. É bem mais gostosinho que o Hypixel. Tá, vamos lá, galera. Eu preciso comprar mais blocos, não vai faltar. Os mapas aqui são gigantescos. Mas, enfim, velho. Eu acho que já deu pra perceber como é esse servidor, né, cara? Porque as partidas do Bad George demoram pra caramba aqui. E se eu ficar jogando todas as partidas, mano, vai demorar muito pra acabar esse vídeo. Então, vamos lá pro próximo servidor. Estamos aqui, cara, no último servidor. Velho, olha o meu FPS tra, mano, cara. Que lobby é esse? Já não gostei desse lobby, tá? O bagulho tá... Mano, tá fritando o meu PC, velho. Que isso, mano? Fechou. Mas, ó, pra cá já tá de boa. Acho que ali é onde tá os NPC, ó. Aqui, ó. Se eu olho só aqui pra frente, agora tá ficando um pouco mais tranquilo. Mas, enfim, vamos entrar no lobby do Bad George aqui. Cara, eu não sei o que tem no servidor, não, velho. Não tá... Não tá convenhamos, não tá... Eita, ô, Chico, cadê? Sumiu os NPC, cara. Legal. Põe se eu consigo logo... Aí, aqui tá com os NPC de boa. Deixa eu dar barra L. Barra lobby. A gente volta aqui e vamos pro Bad George de novo, rapaz. Eu não sei se é o client em si que tá fazendo isso. É bem provável também que seja o client, ó. Tá vendo que tá subindo os NPC até eu chegar aqui e sumiu. Tá ligado? Provavelmente é o client, né? Não sei o que tá acontecendo aqui não, sinceramente. Acho que o client tem algum mod aqui ativado no client. Tá fazendo acontecer isso, tá ligado? Vamos ver o que que é. E provavelmente deve ser alguma coisa, velho. Provavelmente é isso aqui do FPS Boost. Vamos ver agora. Vamos ver se vai sumir. Eu acho que vai sumir de volta, hein. Provavelmente é isso do FPS Boost. Que daí esses NPCs começam a lagar. O FPS Boost vai lá e remove eles, tá ligado? Provavelmente era isso, cara. Essa opção aqui do FPS Boost. Cadê o FPS Boost? Agora eu perdi. Acho que tava por aqui, cara. Deve ser aqui. Aqui é o FPS Boost. Tá ligado? Ele dá uma optimizada legal. Só que em compensação, velho. Se tiver lag... Alguma coisa estiver lagando. Ele vai lá e pá, tá ligado? Ele tira mesmo e foda-se. Mas vamos lá, rapaziada. Já estamos jogando aqui, né? Olha só. Legal. O gerador parece ser mais lardinho aqui, né? Vamos ver o menu de compra. Esse aqui é invertido, né? Pra cá. Fechou. Menu de compra bem parecido. Vou pegar aqui mais. Fechou. Vamos comprar mais blocos. E já vamos ruxar da ilha do lado pra ver o PVP agora. Temos que ver o PVP pra ver se é bom, né, rapaziada? E esse cliente aqui eu gostei dele, família. O FPS tá bem alto, bem legal. Tem o mouse delay fix, tem o hit delay fix, tem... Ah, poxa. Opa, calma. Esse cara parece jogar bem, família. Derrubei ele também. Tá, mas é isso, galera. Se eu der igual ao Hypix, vocês testem aí, senão o vídeo vai ficar muito longo. Fechou, galera? Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa o seu likezão. Deu um maior trabalho fazer esse vídeo. É nóis, valeu e fui.